A dona Elisângela da Conceição, moradora da comunidade Miri, zona rural do município de Monte Alegre, está procurando a delegacia de polícia civil aqui deste município para denunciar. É que, após a separação, ela ficou na residência. Quando o marido saiu, a família do marido foi para a residência, destelhou toda a residência, praticamente destruiu a residência e tirou todo o material que tinha dentro da casa, colocou no quintal e agora esse material está perecendo no tempo, já que ela não pode ir até a comunidade buscar esse material. Ana Maria, conte para a gente como é que é essa história. É que eu venho lutando na justiça há seis anos e agora saiu, o juiz deu a decisão final, que a guarda das crianças ficassem comigo e, sobre a casa, o doutor juiz não pôde provar, ninguém pôde provar nada, que era entre eu e ele e a família dele, né? O juiz não decidiu nada sobre a casa, mas que eu continuasse na casa, eu com as crianças lá, porque, no caso, eu estava morando desde o ano de 2000 lá. A casa pertence a vocês dois? É, nós dois construímos juntos. Aí ele alega que foi em terreno de herança, mas eu nunca vi um terreno de herança ser assim, ser dividido e depois ser vendido. E, no caso dele, nós fizemos a casa lá. Aí eu passei pelo doutor juiz, aí ele deu a decisão final, tudo, a gente está aqui a guarda das crianças para ele pagar a pensão e a casa ficou decidido isso aqui, que o doutor juiz não pode decidir nada enquanto ninguém provar. Não, está dois anos e meio atrasado. E aí eles foram lá e disseram que vieram na delegacia aqui de Monte Alegre, como já foi encerrado por Santarém, eles vieram aqui na delegacia de Monte Alegre, disseram que pegaram uma ordem judicial, que eles podiam derrubar a casa, mas não chegou nem uma ordem para mim. Quer dizer que a família do seu ex-marido recebeu uma ordem judicial autorizando que eles derrubassem a casa, mesmo com todos os seus pertences dentro? Com tudo, eles alegam isso, né? Mas a senhora recebeu essa ordem judicial? Não recebi ordem nenhuma, então eu procurei lá da defensoria de Santarém, fui no fórum, consegui falar com o promotor lá, ele disse que não tem ordem judicial para fazer isso, que eu vim nessa aqui em Monte Alegre, já que o caso é por aqui agora, já que já saiu o divórcio, eu tenho que resolver por aqui. Então estou desde sexta-feira aqui, tentando resolver e não consigo, minhas coisas estão no tempo, e eles me ameaçaram que só fosse lá, eles iam fazer besteira comigo, e eu tenho medo de ir lá. A senhora não está podendo nem buscar os seus pertences lá na comunidade? O pouco que resta, porque já roubaram metade das coisas, já roubaram lá. Já destruíram, na verdade, uma casa de 7x7, com 63, até não me importa isso, o que importa é que eu também conseguia, minhas coisinhas com tanto sacrifício, que nem ele não comprou nada, foi eu que comprei, porque eu tenho uma casa satarenca do meu ex-marido, que morreu e deixou para meus dois filhos mais velhos, então eu alugava essa casa, para ajudar a fazer a daqui, né? E o Bolsa Família que eu recebia, eu também investia aqui, comprando as coisas para as crianças e investindo, porque ele só era um marido mau, me batia, eu tenho a ordem aqui da delegacia, que eu soubeu no tempo que ele me bateu, por isso que eu me separei em 2012. Então, a senhora quer que a polícia lhe acompanhe, para a senhora ir buscar os seus materiais que ficaram lá, para levar para Santarém. É, porque eu deixo na casa de alguém, que nunca vai ser na casa dela lá, até eu mandar buscar de volta, mas como que eu posso fazer isso que eu já vi, ninguém me resolve nada, eles não podem ir lá comigo, porque tudo que acontece na cidade, for lá com a pessoa, eles não podem, aí por isso que eu procurei vocês, para ver se vocês me dão uma força e me ajudam. A senhora tem medo de voltar na comunidade, que a família pode fazer alguma coisa contra a senhora? É, porque eles estão lá, eles estão lá derrubando a casa, e no caso eles estão lá, né, eu tenho medo de chegar lá, eles viram com o peçado, alguma coisa para cima de mim, que eles são agressivos. A senhora já entrou em contato com alguém lá da família, para conversar? Eu já entrou em contato com o meu marido de Santarém, aí ele disse assim, olha, se tu for para lá, eu não respondo por mim não, que meus parentes estão lá, não estou nem aí o que acontecer contigo. Mas por que eles estão com raiva da senhora? Por que eles estão destruindo a residência? Porque ele se acha o dono de lá, porque foi assim, nós fizemos a casa, bem verdade, no terreno de herança, como eles alegam, dizendo que é herança, mas só que o meu ex-marido, ele tem direito nessa herança. Então, era para ter decidido que a casa ficasse, eu vou provar nós dois, ou então para os filhos, tudo lá. Mas o juiz não decidiu nada, porque não tem como provar, o familiares dele não tem como provar, porque a mãe de morrer não deixou nada assinado, nada, nada ficou assinado, dizendo que era deles. E eu não tenho como provar, porque eu comprasse material de construção, tudo, e esses papéis de material a gente vai queimando, tudo, não tem como provar. Mas só que eu tenho só um papel do INCRA, que eu sou registrada lá no INCRA, então a Casa da União e o meu advogado na época, não apresentou para o juiz isso, que se tivesse apresentado, o doutor juiz tinha dado a casa de fato para mim mesmo, ele tinha dado. E ele veio aqui em Monte Alegre, meu ex-marido, tirou um documento falso, levou para o juiz, o juiz não aceitou. Esse seu ex-marido, ele está sendo muito covarde com a senhora, abandonar a senhora nesse momento? Comigo, mas com as filhas dele, que as filhas dele choram, que as coisas tudo foram roubadas, cama, botija, fogão, não roubaram a geladeira e o armário, o guarda-opa grande, porque a minha filha já tinha levado para ela, que ela ligou para mim pedindo, eu tinha deixado ela tirar, mas o resto das outras coisas tudo já roubaram. E eu não sei nem se ainda tem coisa lá fora, que eu nunca mais me comuniquei, desde que eu não cheguei para casa, me comuniquei, mas com ninguém de lá. Está aqui, o caso dessa senhora é um caso muito complicado, envolve aí uma herança que foi deixada pelo marido, o marido a abandonou depois da separação, e agora os familiares do marido entraram na residência, destelharam toda a casa, estão destruindo a casa, e os pertences dela estão todos no tempo. Ela precisa agora do auxílio da justiça, para que ela possa ir até a comunidade, pegar o que ainda resta do material, já que boa parte desses produtos já foram roubados.